As consequências do temporal de ontem. 600 pessoas estão desabrigadas em esteio. Em Sapucai, os moradores retornaram às suas casas. E veja também. Porto Alegre também se recupera da chuva do final da tarde de ontem. Governo do Estado realiza caravana de interiorização pelo Vale do Itacoari. O Parque Tecnológico da Unicinos abrigará a maior produtora latino-americana de chips. Boa tarde. Depois das chuvas de ontem, a situação em esteio na região metropolitana da capital exigiu a colaboração do Exército com a Defesa Civil do Estado. Centenas de desabrigados esperam que o tempo melhore. A chuva deu uma trégua e as águas, aos poucos, vão retornando aos rios e arroios que passam pelas duas cidades da região metropolitana. Em Esteio, o município mais afetado pelas chuvas, o Exército continua ajudando na remoção das famílias nas áreas que se encontram ainda debaixo d'água. Para cá está a mesma coisa que lá onde a gente mora, baixou um pouquinho. O prefeito Gilmar Rinaldi decretou na quarta-feira situação de emergência. No município, 2.400 pessoas foram desalojadas pela enchente. Até o momento, 600 continuam desabrigadas. Nós temos uma rede de solidariedade muito forte, de esteio e também doações da região. Então o ginásio aqui recebe, ali organiza e através da assistência social da Defesa Civil é feita então a entrega nos bairros mesmo, com as lideranças que estão nos bairros e com as próprias equipes da prefeitura que estão nos bairros para a gente poder fazer de forma organizada a entrega então de preferência nos próprios abrigos. Em Sapucaia do Sul, a situação é mais estável. Não há nenhum desabrigado no município. De acordo com o prefeito Vilmar Balim, a Defesa Civil da cidade segue monitorando os pontos que foram atingidos pelas fortes chuvas. Nós já tínhamos uma grande preocupação com a obra que nós viemos fazendo que é uma obra estruturante muito grande, de um investimento de mais de 22 milhões de reais que é o Arroio Zé Joaquim. Ficamos felizes por conta de que esse arroio, a obra mesmo não concluída, já suportou todo esse volume de água. E os pontos de alagamento também já estão praticamente sem problemas algum. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 3 mil pessoas ainda sofrem com alagamentos e danos a construções provocados pelos vendavais e granizo que atingiram o Rio Grande do Sul na terça e na quarta-feira. São 16 os municípios monitorados pelo órgão. Quem quiser fazer doações para os desabrigados de esteio pode se dirigir ao ginásio mostrado na reportagem, que fica na rua 24 de agosto, número 379. O Rio Grande do Sul segue com milhares de pontos sem luz. A AES Sul tem 12 mil clientes sem energia elétrica, sendo que 3 mil pontos foram desligados por motivo de segurança na área alagada de esteio. A CEE, que na noite de quarta-feira tinha 40 mil clientes sem luz, ainda possui 1.100 consumidores desabastecidos, principalmente na região de São Jerônimo. A RGE não tem registro de falta de luz na sua área de concessão. Depois de ter o serviço prejudicado desde o início da manhã de quarta-feira pela queda de um raio na estação Esteio, o trem Zurb voltou a operar normalmente em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Os consertos necessários demoraram mais do que o previsto, porque os danos foram maiores do que pareciam inicialmente. Segundo a empresa, a normalidade na circulação entre as estações Esteio e Luiz Paster foi restabelecida por volta de 5 horas da manhã. Às 6h45, a operação voltou a ser plena em todos os pontos. O raio que atingiu um cabo da rede aérea de energia havia comprometido as atividades em ao menos seis estações. Em Porto Alegre, a manhã serviu para contabilizar perdas e reparar estragos provocados pelo temporal de ontem. A capital iniciou o dia com um tempo carregado, mas ainda sem chuva. Momento para aproveitar e consertar os estragos de ontem, que não foram muitos. A chuva em Porto Alegre foi intensa no final da tarde, causando alagamentos no centro, mas as águas escoaram. Árvores caíram em vários pontos. Nessa manhã, os operários da ESMAM ocuparam meia pista na Rua Santana para retirar um dos grandes guapuruvus que despencaram no Parque da Redenção e arredores. Na serralheria do seu Adilson, as telhas foram parar do outro lado da rua, mas foi só um susto. A gente achou que não era muito, né? Mas deu aquele tufão de vento. Foi incrível, né? Foi quando a gente fechou a porta, né? Volta, se não ia levantar todo o telhado. Mas dos males o menor, duas telhas para trocar. Duas telhas só, ainda mesmo. A justiça russa negou o pedido de fiança para a ativista brasileira do Greenpeace, Ana Paula Maciel. Além da bióloga gaúcha, já está definido que outros 28 detidos no país da Europa Oriental também não poderão responder ao processo em liberdade. A Rússia retirou as acusações de pirataria e agora os processa por vandalismo, que tem uma pena mais branda. A audiência do caso de Ana Paula teve início por volta das 4h30 da manhã pelo horário de Brasília. Assista depois do intervalo. Começa mais uma caravana de interiorização do governo do Estado. E veja também. Parceria entre indústria e universidade garante investimentos em pesquisas tecnológicas. Jornal da TVE, primeira edição. Apoio cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de comandos nas casas noturnas da capital. A regra será válida apenas para locais com capacidade superior a 600 pessoas. O projeto prevê que o cliente compre fichas ou cartão eletrônico pré-pagos e recarregáveis. Para entrar em vigor, a nova lei ainda terá que ser regulamentada por uma comissão de vereadores. O governo do estado realiza hoje e amanhã mais uma caravana de interiorização. A região escolhida é o Vale do Taquari. A repórter Anália Bartch está em Taquari e tem mais informações. Aqui em Taquari, a primeira visita foi ao Instituto da Educação, Saúde e Vida. E esse hospital é de grande importância para a região porque atende pacientes de vários municípios. O governo estadual anunciou que este mês vai iniciar o projeto de instalação de unidades regionais de combate ao câncer de mama. para que as mulheres não tenham de percorrer longos trajetos para fazer o diagnóstico. Além do hospital, a comitiva do governador visitou as obras do ginásio de esportes da escola estadual em Taquari, com uma antiga demanda da comunidade. Saço Gerro aproveitou para lembrar que a aprovação na Câmara Federal do projeto de renegociação da dívida dos estados abre novas perspectivas de investimento para o Rio Grande do Sul. À tarde, a interiorização do governo ocorre em Estrela e Lajeado. De Taquari, a análise bate para o Jornal da TVE, a primeira edição. O número de estudantes inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio aumentou 15% no Rio Grande do Sul na comparação com o ano passado. De acordo com dados do Ministério da Educação, mais de 400 mil pessoas farão a prova no Estado neste sábado e domingo. Em todo o país, mais de 7 milhões de estudantes se inscreveram para o exame. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e os testes começam a 1h da tarde pelo horário de Brasília. A empresa coreana HT Micron recebeu na Unisinos, em São Leopoldo, o prédio onde vai funcionar a fábrica de semicondutores. A empresa tem o objetivo de se tornar a maior produtora latino-americana de chips para computadores, smartphones e outros equipamentos. Com capacidade para produzir até 360 milhões de chips por ano, a Joint Venture pretende empregar 800 pessoas em 4 anos. A inauguração da fábrica está marcada para março de 2014 e contará com a maior sala limpa para atividade de encapsulamento de chips da América Latina. Com esse equipamento que nós estamos recebendo hoje, que é o equipamento de primeira linha, mais moderno do mundo, que uma vez recheado de máquinas, e aí sim nós vamos inaugurar essa fábrica com nossos funcionários e máquinas, porque hoje a gente está trabalhando ali no Base Camp, que é um laboratório, vai produzir na qualidade necessária para que esses produtos continuem sendo produzidos no Brasil. porque a montagem eletrônica mudou muito. Se você comparar um rádio lá de 20 anos atrás e um smartphone, você vai ver que aquilo é feito de um jeito diferente. Atualmente, a fábrica na Tecnocinos produz cerca de 2 milhões e 400 mil chips por mês e está em fase de homologação e testes das salas. A empresa já investiu 110 milhões de reais, mas projeta mais 260 milhões de reais nos próximos anos. A previsão de faturamento é de 1 bilhão de dólares até 2015. É uma empresa que pode chegar a 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais nos próximos 3, 4 anos. Esse ano, a gente já deve chegar a uma operação de 100 milhões de reais no primeiro ano. Isso vai acontecer em 2013 sem a fábrica ainda. Nós estamos fabricando, vamos ter essas atividades que estão fora da fábrica. A criação do parque produtivo no segmento de semicondutores se deu graças à parceria com a Unicinos. Em contrapartida, a empresa se compromete a investir 1% do faturamento anual em pesquisas realizadas na universidade que visem inovação e tecnologia. A Unicinos está dando um passo gigantesco em termos de concepção de universidade. Vai ser aplicado em projetos de pesquisa. Projetos de pesquisa alinhados com o nosso novo mestrado de engenharia elétrica, que tem uma das linhas de pesquisa da área de semicondutor e na capacitação de pessoal para a empresa. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho